Tudo bem, gente? Meu nome é Guilherme Jorelli, sou médico-ontrólogo, médico do esporte. Hoje a gente vai falar sobre o impacto da Covid-19 nos tratamentos oncológicos. Então a gente vai falar sobre um artigo, uma publicação recente, eu tenho a honra de receber aqui comigo o doutor Leandro Matos, que é médico, cirurgião de cabeça e pescoço, professor livre-decente da Faculdade de Medicina da USP e principal autor do artigo. Leandro, obrigado por estar aqui com a gente, cara, uma honra receber você. Oi Guilherme, eu que agradeço o convite, muito obrigado. E aí Leandro, queria fazer então cinco perguntas pelo artigo, começando, que você dissesse pra gente um resumo então sobre esse artigo, como é que foi a ideia de fazer ele? Esse artigo, a nossa ideia foi o seguinte, no começo do ano passado, no comecinho da pandemia, a gente percebeu uma diminuição muito significativa no tratamento oncológico dos pacientes, que a gente, isso de maneira geral, no Brasil como um todo, né? Então nós procuramos uma série de parcerias internacionais, o ITA, que trabalhou uma modelagem estatística, com um instrumento que é disponível gratuitamente, que ele é capaz de calcular o risco adicional de se morrer de câncer, né? De câncer de cabeça e pescoço, mas a ferramenta permite modelagem pra outros tipos de tumor, esse risco de morrer adicional em decorrência do tempo de espera pra iniciar o tratamento, né? Uma vez que a gente diminui a quantidade de pacientes, a gente vai ter esses pacientes represados com o passado, com a sequência da pandemia, esse programa, ele também propõe estratégias de mitigação na ordem de você tirar esse risco de morrer adicional de câncer por essa espera. Eu queria que você falasse um pouco dos números, a gente acabou de participar de uma aula, né? E você falou que 70% das consultas foram atrasadas, que a gente pode esperar impactos aí pela próxima década. Então que números você pode dividir com a gente do trabalho? Então isso não é número de um serviço especificamente, não é? Não tô falando em nome do nosso serviço, mas o que a gente percebe numa enquete que a gente fez com cirurgiões de cabeça e pescoço, otorrinos e outras especialidades que tratam dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, foi uma redução no início da pandemia de atendimento público e privado na ordem de uns 60% até 70% em alguns momentos. E no final de 2020, já quando a pandemia tava melhor, onde a gente pensou que teríamos uma recuperação, a gente ainda vê cerca de 40% de redução nos atendimentos e nos tratamentos desses pacientes, o que é muito preocupante, porque o câncer não vai deixar de existir nessa parcela da população, infelizmente, né? Eu queria que você falasse um pouco do mundo também, a pesquisa de vocês foi uma pesquisa feita com médicos do Brasil, né? Mas e o mundo, como é que tá? Os números são semelhantes também? É, naquele momento da publicação, da modelagem desse artigo, a gente teve dados de vários serviços dos cinco continentes, praticamente em todos a gente percebeu algum impacto de mortalidade, né? Em termos populacionais, as estatísticas aí dizem até de uns 11% no aumento da mortalidade anual, do risco de mortalidade anual em decorrência dessa espera de tratamento, né? E o que a gente percebe no mundo como um todo é que ninguém retomou a vida normal, né? Nenhum serviço oncológico aí, pelo menos que eu saiba, retomou com 100% da sua capacidade, né? O que também é outra coisa preocupante. Eu acho que a grande mensagem que você passou pra mim é que a gente, apesar de ainda estar vivendo a pandemia, a gente já tem que pensar no futuro, né? Então, a imagem que você colocou é como se a gente tivesse um rio represado, né? Em que em determinado momento esses pacientes vão voltar e aí vão surgir outros problemas, que é muita gente chegando com muitas queixas ao mesmo tempo e que vão encontrar um sistema de saúde que precisa se preparar pra atender esse grande volume de pessoas. Então, eu queria saber o que você já tem projetado pro futuro pra ajudar mais essas pessoas. Você já pensa em algum formato da telemedicina ajudar isso? O que vocês estão projetando pro futuro? É, nesse rio represado a gente tem duas maneiras de resolver, né? Abrir mais a comporta. Quer dizer, em algum momento a gente vai precisar trabalhar, atender mais do que a gente habitualmente atende. Isso envolve, logicamente, recurso financeiro, pessoal, enfim. E também a gente tem que selecionar a quantidade de água que tem que passar, né? Quer dizer, a gente tem que priorizar o atendimento de certa forma, né? De dar chances melhores pros pacientes que têm mais chance, tratando todos, obviamente, mas priorizando o atendimento dentro de um recurso finito, que é o recurso de saúde, principalmente no ambiente público, né? O que nós estamos trabalhando agora são com essas estratégias de priorização, né? Como a gente vai trabalhar a fila pra que essa fila seja otimizada da melhor maneira possível? E diminuindo o risco global desses pacientes de morrer, né? A ferramenta publicada, ela já estabelece opções de mitigação, né? Então, você consegue modelar o quanto você quer atender, ou você poderia atender mais, em quanto tempo pra poder o serviço público se preparar pra esse atendimento adicional. E, Leandro, pra finalizar, eu queria puxar um pouco pra nutrologia, que você contasse um pouco, então, qual o impacto que a nutrologia tem nesse perfil de paciente, né? Paciente que tem câncer, então, de cabeça e pescoço, o quanto que a nutrologia ajuda, ou qual o impacto dela? Olha, sem dúvida, a gente, infelizmente, pela rotina brasileira, a gente pega doentes em estadiamento avançado em mais de 75% dos casos, infelizmente, né? Então, são pacientes que têm distúrbios nutricionais, imunológicos muito significativos, né? Então, as terapias nutricionais precoces, elas ajudam não só a dar melhor condição pro paciente aguentar o tratamento, né? Em última análise, mas também como pra preparar o doente pra uma cirurgia de grande porte, pra uma quimioterapia que, entre aspas, exige do organismo da mesma forma, né? Então, é fundamental o papel da nutrologia, da nutrição e de uma equipe multidisciplinar no tratamento desses pacientes oncológicos que são, já na essência, muito complexos. Leandro, obrigado por estar com a gente aqui. Queria pedir autorização pra colocar aqui na descrição as informações sobre o artigo também. Acho que é um artigo, como você falou na aula, ele é um artigo científico, sem sombra de dúvida, mas é um artigo que tem uma responsabilidade social muito grande, né? Então, as pessoas precisam saber que quando a gente tá tratando o COVID, as outras doenças continuam e os números que você apresentou lá são realmente marcantes. Então, eu queria muito agradecer por você estar aqui com a gente e deixar as portas abertas que a gente puder ajudar. É sempre uma honra. Eu que agradeço mais uma vez e fico inteiramente à disposição. Muito obrigado, Guilherme. Então, é isso, gente. Quiser saber mais sobre nutrologia, quiser mandar pergunta pro Dr. Leandro, pode escrever aqui nos comentários ou seguir a gente no canal do YouTube, arroba Dr. Leandro Nutrologia ou no canal do Instagram, arroba Dr. Leandro. Até a próxima. Obrigado.